Eu queria falar para vocês sobre o poder do Lugol. O Lugol é um tipo de iodo para uso oral que foi usado durante muitos anos. Os médicos mais antigos usavam, passavam muito. Depois ficou um tempo sem falar do Lugol e o Lugol é um produto maravilhoso para tratar e prevenir vários tipos de câncer. Principalmente o câncer de seio e também é muito importante para a tireoide. Ele tem cápsula e tem gotinhas. Em cápsula, toma um comprimido uma vez por dia. Se for a solução de Lugol, em gotas, tomar cinco gotas num pouquinho de água uma vez por dia. Olha, todo mundo deveria prestar mais atenção na sua alimentação, mas também suplementar às vezes é necessário. E o Lugol, ele é um suplemento alimentar, não é um remédio que ele previne e ajuda a combater vários tipos de câncer e ainda equilibrar a tireoide. Você já inscreveu no meu canal? Ainda não? Vai lá, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um abraço. Até a próxima.